Olá pessoal, meu nome é Aline Cury, eu sou especialista em jabuticabeira aqui da empresa jabuticabeira.com.br e esse vídeo é mais um vídeo para a gente falar aqui um pouquinho sobre as variedades diferentes de jabuticabeira, tá? Semana passada nós falamos sobre a jabuticabeira branca e hoje nós vamos falar sobre a jabuticabeira de cabinho. O nome científico dela é Plinia trunciflora. Assim como a maior parte das jabuticabeiras, ela também é encontrada na Mata Atlântica, no entanto, essa jabuticabeira também é encontrada na região sul do país, ou seja, ela vai de Minas ao sul passando pela Mata Atlântica e a Mata dos Pinhais, tá? A grande diferença dessa jabuticabeira são seus frutos, a forma como ele nasce. Ele nasce em grandes, em longos cabinhos, tá? Então ele fica efetivamente pinurado na árvore. No momento eu não tenho nenhuma produzindo, prometo que na primavera, que é época de produção, eu vou ilustrar para vocês. Mas para que vocês matem um pouco a curiosidade, eu trouxe aqui o livro que tem uma foto bem interessante. Olha o tamanho do cabinho. E eles ficam assim todos pendurados nos caules dessa árvore, tá? Essa jabuticabeira também é bem piramidal, mais piramidal do que a jabuticabeira branca que falamos semana passada. As suas folhas são bem longas. Para vocês terem uma ideia, a título de comparação, ela é mais ou menos de três a quatro vezes maior do que o tamanho da folha da jabuticabeira sabará, tá? Ela também é formada por muitos troncos. Ela é bem ramificada. É uma planta maravilhosa. Os seus frutos são um pouquinho maros que o da jabuticabeira sabará, bem pretinhos, não tem nervuras, não tem nenhum ponto, igual, por exemplo, a gente vai encontrar em outras variedades, né? Alguns tons verdes na base do fruto, enfim. Ela é lisinha e super saborosa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente volta trazendo mais curiosidade sobre essas variedades de jabuticabeira.